E fala aí pessoal, beleza? Quem tá falando hoje aqui com você é o Diapção Cunha, trazendo mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vim trazer mais um vídeo especial para vocês Neste vídeo eu vou estar apresentando um ótimo bloqueador de aplicativos Para você estar baixando aí no seu Android Então antes de começar aqui o vídeo, eu só queria pedir para você Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva Ativa o sininho de notificação E depois deixa um like aqui no vídeo, pois vai estar ajudando muito, ok? Bom galera, para você estar baixando esse aplicativo Vou estar deixando um link direto da Play Store Então assim que você clicar no link, você vai ser redirecionado para essa tela aqui Então chegando nessa tela, é só você estar clicando na opção aqui Instalar e depois abrir No meu caso eu já fiz o download para o vídeo ficar mais rápido Então eu vou estar clicando aqui na opção abrir Então essa aqui é a primeira interface do aplicativo E a senha que ele disponibiliza aqui para a gente de início é aquela padrão Então eu vou estar colocando uma aqui só de exemplo Então eu vou estar colocando novamente Bom galera, nessa tela aqui, ele pede para você estar colocando seu e-mail Caso vocês não lembrem a senha de vocês e você precisa recuperar Então ele vai estar mandando um e-mail de recuperação Nesse e-mail que você adicionar aqui No meu caso eu coloco salvar Então depois vai até exibir nessa tela aqui para a gente E aqui vai estar mostrando algumas mudanças que teve no aplicativo de versão para versão Mas continuando aqui pessoal, nessa tela você já pode estar bloqueando seus aplicativos Olha só, se eu quiser bloquear aqui as configurações Então eu posso estar clicando aqui em permitir Então vai estar aparecendo essa tela aqui pedindo para a gente estar dando as permissões para o aplicativo Então ele aparece aqui, você clica aqui Ativa ele, pode estar voltando Voltando mais uma vez Então se eu clicar aqui em cima e clicar em configurações Ele vai estar pedindo a senha Se eu colocar aquela senha de início que a gente adicionou Ele já vai estar desbloqueando as configurações do meu smartphone aqui para mim Então o aplicativo funciona perfeitamente Aqui tem a aba proteger Onde tem a aba segurança, configurações de bloqueio Onde você pode estar clicando Aí você pode estar alterando Se você quer o método de bloqueio padrão Que é aquele de deslizar Ou aquele método de desbloqueio por senha E se você quiser alterar a senha Que você já registrou aqui no aplicativo É só você estar clicando aqui Então ele pede para você estar digitando um novo desenho Então eu vou estar digitando o meu aqui Olha só, padrão registrado Sua senha já foi alterada Essa opção aqui é muito bacana Você pode definir se você quer deixar visível ou não Eu não gosto Porque às vezes se você estiver perto de alguma pessoa Ela pode acabar vendo o desenho que você está fazendo na tela do seu smartphone Se o seu dispositivo tiver a opção de impressão digital Você vai lá nas configurações Aí primeiro você adiciona a sua impressão digital E depois você ativa essa opção aqui Para você estar desbloqueando ele através da impressão digital Olha só, clicou aqui Então ele fala aqui Primeiro você tem que ir nas configurações do smartphone E adicionar a sua impressão digital Aqui nessa aba geral, pessoal Tem algumas opções que eu quero mostrar para vocês Clicando aqui Vai ter essa opção aqui para a gente É o modo de economia de energia Então aqui você pode estar utilizando esse aplicativo E mesmo assim não utilizando muito Da bateria do seu smartphone Então nessa tela ele pede a senha que você adicionou no aplicativo É só você colocar E chega nessa tela aqui do seu smartphone de acessibilidade Você vai descer até lá embaixo Vai estar aqui a PP Lock Você clica Você ativa ele Clica em OK Você volta Volta mais uma vez E olha só, quando você chegar aqui novamente A opção de economia de energia já vai estar ativada Nessa opção aqui abaixo Você pode estar definindo quantos minutos que ele vai estar bloqueando a tela Então eu gosto de deixar essa opção aqui Permitir saída breve Ou seja, a partir do momento que você sair do seu smartphone Ou sair de algum aplicativo Ele já vai estar bloqueando Aqui tem a opção magia Essa opção magia tem como você estar ocultando fotos da galeria Para você estar protegendo E também tem como você estar ocultando O ícone do app lock do seu smartphone Ou seja, se chegar uma pessoa para mexer no seu Android Então a primeira coisa que ele vai tentar descobrir Qual é o aplicativo que está bloqueando aquelas opções no seu Android Então se ele não encontrar o ícone Não tem como ele mexer Então se você quiser ativar essa opção É só você estar clicando aqui E chega nessa tela Você clica aqui em cima Agora você pode estar voltando Então olha só galera Agora você não encontra mais o ícone do aplicativo instalado no seu smartphone Você só vai conseguir mexer nas configurações dele Se você vir aqui no telefone Aí você pode estar digitando jogo da velha 1, 2, 3, 4 E coloca para estar chamando E aí vai estar abrindo as configurações do smartphone Você vem aqui e coloca a sua senha de início E vai estar abrindo aqui a tela do nosso aplicativo Aqui no cantinho ainda tem as opções de temas Aqui mostra os temas instalados Se você quiser adicionar na sua tela de bloqueio Uma imagem específica da sua galeria É só você estar clicando aqui Então aqui ele te pergunta o método que você quer usar Se é retrato ou paisagem E se você quiser adicionar uma imagem da sua galeria É só você estar clicando aqui Então aqui vai estar aparecendo todas as imagens que você tem na sua galeria O próximo passo é só você estar escolhendo a imagem que você quer adicionar na sua tela de bloqueio Então por exemplo eu vou estar adicionando essa aqui Eu clico em ok E aqui vai estar aparecendo os dois papéis de parede que você tem disponível Para estar adicionando na sua tela de bloqueio Então se você quiser escolher ele é só você estar clicando em qual você quer Olha só que legal Nessa opção aqui cofre é bem legal galera Aqui tem como você estar ocultando imagens e vídeos da sua galeria Eu vou estar mostrando agora para vocês Se eu sair aqui vir na minha galeria E chegando até aqui se eu quiser ocultar uma foto ou um vídeo É só estar clicando aqui em cima dela Vir na opção aqui compartilhar Aí eu posso estar compartilhando com o nosso bloqueador de aplicativos aqui Então vocês podem estar observando que já moveu lá para dentro do aplicativo Vou estar fazendo com mais uma imagem Vou estar clicando aqui Está vindo em compartilhar Seleciono nosso aplicativo E olha só pessoal ele moveu mais uma imagem Vocês podem ver que aquelas imagens não estão mais aqui Então para você estar encontrando ela você tem que abrir o aplicativo Só lembrando que o aplicativo está oculto aqui no meu smartphone Então para mim estar abrindo o aplicativo eu tenho que clicar aqui em telefone Jogo da velha 1, 2, 3, 4 Colocar para chamar E vocês já podem estar observando que ele já mudou a tela de bloqueio Já está naquele wallpaper que eu selecionei antes Então posso estar abrindo aqui E chegando nessa tela posso estar vindo em cofre E vai estar aqui nossos dois wallpapers que a gente ocultou da galeria Só lembrando que se você tivesse ocultado o vídeo estaria aqui também Para você estar removendo ele daqui Para aparecer novamente na sua galeria é muito simples É só você estar clicando aqui em cima Seleciona os wallpapers que você quer retirar aqui Coloca nessa opção e vai estar aparecendo uma mensagem aqui Mover para fora você clica em ok Então olha só Operação bem sucedida Clica em ok Então se eu sair daqui e eu vim aqui na opção galeria E já vai estar mostrando aqui para a gente os dois wallpapers que estava oculto Que basicamente é esse E esse aqui Continuando aqui galera Na aba câmera Se você quiser adicionar o método de selfie intruso Ou seja, você adiciona uma opção aqui E quando uma pessoa indesejar tentar usar o seu smartphone Ele vai estar tirando uma selfie E vai estar enviando para o seu e-mail Então fica ao seu gosto nessa opção E bom pessoal As configurações que você tem que fazer no aplicativo são essas Agora é só você estar bloqueando seus aplicativos E suas configurações Por exemplo, se eu quero bloquear a Play Store Eu vou marcando aqui Se eu quero bloquear a opção Bluetooth Ou seja, agora é a parte mais fácil Onde você só vai selecionando os aplicativos que você quer bloquear Então se eu clicar no menu E depois clicar aqui na Play Store Já vai estar aparecendo a tela de bloqueio Então se eu colocar a minha senha Já vai estar abrindo a Play Store aqui para mim Ou seja, o aplicativo funciona certinho É um ótimo bloqueador de aplicativos Então para você estar baixando ele O link dele vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo Ok? E é isso pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Por favor Clica aqui em gostei Se inscreva no canal para estar ajudando Se não for pedir muito Ativa o sininho de notificação Para estar recebendo nosso conteúdo E é isso galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E falou pessoal Se inscreva no canal